E aí pessoal, aqui quem fala é o Alphaloud e hoje eu vou mostrar pra vocês no FL Studio como fazer um mashup de uma forma simples. Eu vou usar duas músicas do Groom, que é um produtor excelente que fez uma das melhores músicas de 2015, que é a música You, e eu vou usar o remix dele da música Go Deep do Jax Jones. Eu vou carregar as duas músicas e o importante de fazer é detectar o tempo das duas músicas. Você coloca em 75 para 150, você aguarda. E vale lembrar que nem todas as músicas vão ter um tempo certo. A capela, por exemplo, podem ter alguns erros. Então é bom sempre você conferir o tempo da música sendo ela original. Vamos carregar a outra música e vamos fazer o mesmo processo. Detectar o tempo 75 para 150. Deve dar mais ou menos entre 124 e 126 BPM. 126 BPM. Clica em não ali. E vamos fazer a seguinte coisa. Vamos clicar em Fit to Temple em uma das tracks. Vamos colocar 125 para o projeto que é onde já está marcado para a música. Para a música, esse remix do Groom. E usando esse BPM vamos aumentar para 126, que é o BPM da música You. Aí está no processo de stretching. E vamos fazer o seguinte. Para facilitar o mashup é bom fazermos a sincronia. vocês esticam a barra que acabei de mexer ali. E move a bateria das duas músicas para que fiquem sincronizados. as duas músicas para que fiquem sincronizados. Dessa forma. as duas músicas para que fiquem sincronizados. Vamos deixar no track 5. E vamos fazer o seguinte. Vocês vão. Eu vou pegar a música. Esse remix do Groom. Vou colocar em Assim Free Mixer Track. E vou. E vou colocar um Fruit Delay. E eu tenho que lembrar vocês que esse plugin você não precisa baixar. Ele é um nativo do FL Studio. O que vamos mexer nele é apenas o volume do Delay. Então o que que. se deve ser feito. Nós vamos criar. Uma automação. Vamos criar uma automação para. Aumentar o Delay. Para o Remix. Do Remix. Do Groom. E qual a importância do Delay. É muito bom. É muito importante também. Que se suavize. O corte. De uma das faixas. Então vamos mostrar. Outro ponto. Muito importante. A se fazer. Na track. E o. Vamos pegar. A track. Do Groom. E o. E vamos criar. Uma automação. Para. O volume dela. Para que ela. Esteja em um processo de. Fate. Para que ela. Esteja em um processo de. Fate. Então. Aula. Vamos. Vamos deixar. O drop. Um pouco. Mais. Interessante. Vamos pegar. Um trecho. Do vocal. Do remix. E. vamos. Colocar. Na segunda. parte do drop eu vou pegar a ferramenta de corte corta um trecho e vamos copiar e colar se ficar muito alto para a sua edição a gente faz o seguinte a gente coloca também a copia automação que foi feito para o dele aquele primeiro corte do remix e vamos criar uma automação para o volume do remix gold deep eu criei os pontos e deixo um pouco mais baixo para a parte do drop se ficar muito baixo é só aumentar um pouquinho mais bom para uma tentativa de mexer eu acho que essa ficou ótima e espero que vocês tenham gostado do tutorial eu pretendo fazer um outro também se tratando de mexer mas em relação a capela e instrumental ambas de trechos diferentes se inscreva no canal de like compartilhem para que esse homem produtor e um abraço fui